Abertura O disco e Red Bull Na cabeça ela tá louca Me encarando em mim Olhando Desce machucando 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 Eu chamo em casa ela pra cama Com insônia toda a mente Me chamando pra dormir Mexendo com minha mente Eu tô em casa ela tá na cama Com insônia toda a mente Me chamando pra dormir Mexendo com minha mente Toda noite ela só bebe leite quente Você tá pedindo colonia Uma manzinha Uma pertenência Uma polyst kanida E aí